Olá todo mundo, eu sou a Isa e hoje nós vamos descobrir que nome vocês escolheram pro meu peixe Eu demorei um mês e pouco pra postar esse vídeo, porque quando meu peixinho chegou, ele acabou contraindo uma bactéria O aquário contrai uma bactéria, enfim, ele tava com o papo, assim, inchado E eu tratei ele com um remedinho e quando eu coloquei ele no aquário maior, tratando com remedinho, ele ficou bem Em três dias ele já tava bem, só que ele acabou ficando com a bexiga natatória negativa, o que é isso? Vou mostrar pra vocês no vídeo dele de agora Hoje ele tá parecendo normal, porque tá calor, mas ele nada meio pra cima, assim, com a cabeça mais inclinada pra cima Quando ele fica no fundo do aquário, ele costuma muito deitar Porque a bexiga natatória, que é aquela bexiga de ar que faz os peixes flutuarem, faz eles nadarem retinho, assim Ela tá com algum problema, eu não sei o que é, não consigo descobrir Mas eu tô cuidando dele de todas as formas possíveis, tem plantinha ali pra ele deitar Ele tá bem, não tá sofrendo, eu li bastante sobre isso E eu tava esperando pra ver se ele ia realmente sobreviver ou não, né? Porque a gente não sabe, é um peixe, não tem como a gente ver coisas assim O que deu pra perceber mesmo foi essa coisa da bexiga E eu fiquei esperando pra ver se ele ia se recuperar e ele tá bem Então a gente vai ver qual nome foi o escolhido E depois eu vou contar pra vocês a história do meu peixe que teve uma cirurgia Estou vindo aqui no meu canal, o vídeo já está aqui Vamos ver as nossas opções Mastery, a minha mãe dando uma opção nada criativa, eu vou ignorar Mas falando da minha mãe, esse livro que tá aqui atrás é dela Ela é escritora, a página dela tá aqui embaixo pra vocês curtirem no Facebook Deem uma olhada lá, tem um site também pra vender, caso vocês queiram comprar O meu pai também deu ideia de D'Artagnan, que ele falou que é dos três mosqueteiros Ou quatro, sei lá Red, Blue Peixe na alta Poxa, Matheus O Matheus é o que apareceu no vídeo do jogo de texto, ele tá aqui Alisson Então, esse nome que eu não consigo pronunciar Chebler Cleber Ok, nós fizemos esse vídeo Mas tem um empate Eu vou deixar o meu voto ali, porque meu voto conta Eu votei em todos que eu achei legal também Podem ver aqui que eu não votei em todos os comentários Então, eu vou deixar aí pra vocês escolherem Votem aí embaixo Escrevam aí se vocês acham que deve ser Kicheleber Ou Peixe na alta Por favor, decidam por mim, porque eu estou confusa E agora, a história do meu queridíssimo peixe Nami Era o nome do peixe Eu tinha ele por... Eu fiquei com ele, acho que por um ano Não, foi menos Foi uns oito meses, assim Ele começou a criar um tumor Nas costas Começou a levantar Só que ele tava bem Ele comia, ele nadava Tudo certo, tudo tranquilo E a gente acaba meio que ignorando isso Porque a gente não quer que seja nada muito grave Ih, ele era um peixe, né, gente Eu ficava assistindo ele, assim Até que teve um dia que a minha irmã Que é veterinária Não de peixe, tá? Ela passou pelo aquário e falou Olha, seu peixe tem um tumor Foi bem na época que eu fui viajar pra praia Foi no fim do ano, assim Ela levou ele no hospital da Federal Daqui de Curitiba E ele realmente tava com um tumor Teve até suspeita de tuberculose, acho que é Que a gente não pode nem manusear o peixe Senão a gente fica com umas feridas na mão Não sei se é tuberculose, agora eu não lembro Mas enfim, é uma doença contagiosa Pra humanos também E eles decidiram que iam fazer a cirurgia no peixinho Quando viram que não era essa doença contagiosa Quando eles abriram o peixinho O peixinho morreu Não sei se foi da anestesia Não sei do que que foi Eu assisti até alguns vídeos De peixes fazendo cirurgia E infelizmente ele não sobreviveu Foi isso, gente Essa foi a história do peixe E como empatou os nomes Eu quero que vocês Desempatem aqui embaixo, por favor Se vocês não gostaram de nenhum dos dois nomes Nem Pichon Aldo Nem Chebler Coloca um terceiro nome aqui Se o seu nome que você colocou diferente For o mais votado Vai ser esse nome, tá? Porque as opções, convenhamos Não são muito boas Se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar um like Se inscrever no canal E de compartilhar esse vídeo com seus amigos Tchau Tchau